As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o antes e o depois da avenida João Bosco em Silvânia. No início dessa semana, a prefeitura fez a retirada das árvores que ficavam no canteiro central da avenida. A ação provocou revolta em parte da população, que diz que as árvores não atrapalhavam em nada. Foi muito decepcionante, né? A gente que viu essas árvores crescer, né? Muito bonita essas árvores. O cartão postado de Silvânia era esses pés de Eugênio, viu? Francamente, foi muito triste. Tinha muito acidente, caminhão que batia nessas árvores? Como é que era isso? Não, não tinha. Não, tinha não. Por causa das árvores, não. Elas estavam todas altas já, né? Não tampava a visão, não. Não tinha nada, nem problema nenhum. Por outro lado, tem gente que entende a ação e diz que o corte das árvores foi necessário para a evolução da cidade. Clareou mais, né? Vai clarear mais a nossa cidade. Vai oferecer menos riscos, né? A população, aos veículos, né? E assim por diante. Eu acho que Silvânia merece. Foram mais de 160 árvores arrancadas da avenida. A prefeitura disse que a ação foi necessária porque as árvores estavam provocando acidentes e atrapalhava a instalação da iluminação pública. Em contrapartida, mais de 900 árvores serão replantadas em outros locais da cidade. Até se iniciou esse projeto de compensação. O município fez um projeto para revitalizar o lago do Maria de Lourdes, onde vai ser replantada, e um bosque próximo ao Cristo, onde já se iniciou o processo de compensação, onde vai ser replantado 800 espécies nativas do nosso bioma. Um laudo feito no dia 11 de janeiro deste ano aponta que 182 árvores estavam na avenida e que a maioria estava com problemáticas ou irregulares. O laudo ainda diz que o correto seria a retirada e substituição por árvores adequadas à localização. Silvânia é um transbordo de grãos, então quer dizer, como é um AGO, passa muito movimento e essas árvores às vezes atrapalhavam até a passagem desses caminhões. Isso tudo está no laudo que foi comprovado que teriam que ser retirados mesmo. Um projeto de revitalização está sendo feito e as obras devem ser concluídas em até 120 dias. Será replantada espécies apropriadas para o canteiro, porque o canteiro é estreito. Então, quer dizer, a prefeitura fez um estudo para inserir espécies que cabem naquele canteiro. Enquanto isso, os troncos das árvores retiradas estão espalhados no canteiro central, contribuindo para as lembranças de como a avenida era antigamente. Música Música Música